Olá pessoal, que sábado maravilhoso, hoje dia 4 de novembro, hoje quero me dirigir para uma galerinha muito especial, os nossos estudantes aqui da cidade de patrocínio, que amanhã vão fazer a prova do Enem, dia 5, domingo. Primeira notícia ótima, acabei de assinar a ordem de serviço, informando a concessionária, para concedermos a gratuidade de um transporte coletivo para todos os estudantes que vão prestar a prova do Enem. Basta você se dirigir ao motorista com o cartão de inscrição, documento com foto e já está garantido o seu transporte para prestar essa excelente prova. Quero te dar mais algumas recomendações, primeiro leve caneta preta, não se esqueça disso, documento com foto para você fazer uma excelente prova. E eu tenho certeza, patrocínio vai bombar, educação aqui para mim é tudo, conto com vocês! Tchau! Tchau!